E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Esse vídeo tá sendo gravado em 360 graus galera, então ó, gira aí o seu smartphone, passa o dedo na tela aí Pra que vocês possam ver todos os detalhes dessa gravação, esse é o primeiro vídeo do canal em 360 graus Eu pretendo lançar aí todos os dias ou enquanto eles estiverem prontos, aí pelo menos ao meio dia, tá? Uma outra dica pra você fazer, pra você ter essa experiência melhor, é que você faça o seguinte Você precisa colocar o seu player na maior definição possível Porque esse vídeo tá sendo gravado em 5.2K galera, então aí você consegue ter toda a imersão, a qualidade, né? Disponível aí pra você Uma outra dica que eu quero falar aqui pra vocês, muita gente não sabe, é assim Você tem a melhor experiência se você virar o seu celular na horizontal, tá? Essa é a melhor forma de se assistir os vídeos em 360 graus Outra coisa que você precisa fazer, se você tiver na televisão, dá pra você ver também os vídeos em 360 graus Mas, você vai precisar mexer no controle, eu acho que no controle da sua Smart TV Dá pra você mudar a orientação do vídeo e acompanhar aí tudo que a gente faz por aqui Galera, eu tô no parque da cidade aqui de Uberaba, né? No parque das Barrigudas, mostrando pra vocês aí um pouquinho sobre esse parque E eu quero trocar umas ideias com vocês enquanto eu testo esse equipamento E eu queria que vocês me dessem o seu feedback em relação ao áudio, qualidade do vídeo Como que tá chegando aí pra vocês? Fala pra mim, porque vai ser muito importante pra que a gente possa melhorar a qualidade do conteúdo que a gente entrega pra vocês, tá? Pessoal, ó, qual que é a ideia desse vídeo? É falar tudo o que eu vou fazer com essa câmera Essa câmera vai me proporcionar, por exemplo, visita em lojas imersivas Então, assim, enquanto eu tô entrevistando o proprietário da loja E circulando pelas dependências Você pode girar a câmera e acompanhar tudo o que a loja tem de melhor Ouvindo o lojista falar e vendo aquele peixe maravilhoso que você tá procurando na sua bateria É, na bateria da loja E aí, eu acredito que isso vai ser algo bem interessante pro aquarismo E se vocês gostarem dessa ideia Já deixa seu like, né? Porque a gente vai melhorando, investindo em novos equipamentos Pra trazer conteúdos também em 360 graus Nada vai mudar em relação aos vídeos que a gente já faz no canal Que são vídeos normais Então, esses vídeos continuam saindo sempre às 19 horas E esse vídeo em 360 graus Eu vou lançar durante o dia Então, serão dois vídeos no canal Um vídeo falando sobre aquarismo focado Às 19 horas Todos os dias E outro vídeo Em 360 graus Tô pensando às 10 horas da manhã Ou ao meio-dia Vamos ver o que a gente faz Ou lança um às 19 Outro às 20 Não sei Você vai me dizer qual que é o melhor horário Pra eu produzir o conteúdo pra vocês, tá? Esse vídeo Ele vai ter, assim Um intuito de mostrar Curiosidades como essas Ó, gira aqui Pra vocês verem Esse lago aqui, ó Que tá realmente aqui Infelizmente, tá assim, né? Mas Eu acho que Vai ficar legal Vocês verem Esse lago eu já quis até Arrumar ele Deixar ele top Mas, infelizmente Não foi possível, né? Fazer o quê? Nem tudo é do jeito que a gente quer, né, galera? Se dependesse de mim Já estaria, né? É, lindo Cheio de peixes Mas É isso aí Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês Eu vou gravar vídeos na sua casa Aquários Os Seus aquários E se você permitir A gente pode fazer vídeos também Em 360 graus Enquanto você tá aí Dando a sua entrevista pra mim O aquarista Que tá acompanhando esse vídeo Pode observar melhor Os detalhes Da filtragem Detalhes dos peixes Layout Tudo isso Vai contribuir Pra que a gente tenha Uma nova forma De ver o aquarismo Porque eu acredito Que nós Aquaristas Merecemos O Que há de melhor Tá? Então Também É Eu pretendo trazer O que há de melhor Em qualidade de imagem Em qualidade de vídeo É De áudio Pra vocês, tá? Eu acho que é A gente merece Não é porque a gente é aquarista Que a gente não precisa ter O melhor Nós aquaristas Merecemos sim Ter Algo feito Com qualidade Pra vocês Outra coisa Que eu quero falar Aqui pra vocês Quando eu tiver Numa cidade Por exemplo Eu tô indo Pro interior Tô indo pro interior De São Paulo Rodar lá Com meu amigo Fernando Dar a cispete Distribuidora Conhecendo as lojas Do interior Eu vou até Mato Grosso do Sul Em galera E aí Quando eu chegar Numa cidade Eu vou mostrar As principais curiosidades Da cidade Por exemplo Que nem esse parque lindo Né? Esse parque das barrigudas Aqui Né? As barrigudas É por causa do nome Das árvores Tá? Eu vou pegar Eu não vou pelo Pelo meio da grama Não Que a gente vai Respeitar Né? A gente tem que respeitar O parque Mas O pessoal Tá fazendo limpeza Ali Aqui embaixo Uma grama sintética Tá? Por isso Eu tô passando Aqui É Quando a gente Chegar na cidade Eu quero mostrar Tudo que a cidade Tem de melhor Então vamos supor Tem um lago Top Na cidade Tem um aquário Municipal Por exemplo Eu vou lá E vou mostrar Pra vocês Em 360 graus O nosso conteúdo Como eu falei Continua O mesmo A única coisa Que a gente Vai fazer É adicionar Mais um conteúdo Esse conteúdo É Pra trazer Um plus A mais Pra vocês Que estão aqui Acompanhando O nosso canal Tá? Eu acho Que vocês Merecem E Eu Graças aos nossos Parceiros Eu consigo Agora trazer Uma forma Diferenciada De vocês Verem O hobby Meu Olha só O bicho Que tá aqui Que top Vamos tentar Filmar aqui Pra vocês Vira pra frente Não Olha isso Olha isso Galera Olha que top Aí você já Começa a entender Um pouco Sobre A planta A árvore Né? Não Que árvore Sensacional Né? Ó Muito Muito top O pessoal Fazendo Manutenção Poda Né? Cuidando Dos parques Da cidade De Uberaba Que estão Reabrindo Aí Aos poucos Aos poucos A gente A gente Tá Vivendo Um novo Normal Tomando Cuidados Né? Mas A gente Tá aí Tentando Retomar A vida Né? E a gente Eu espero Que você Esteja bem Né? Sua família Esteja bem Se você Perdeu Alguém Algum ente Querido Se você Perdeu Algum amigo Meus sentimentos O covid Também bateu A minha casa Né? Então Graças a Deus Eu Eu não Perdi Mas É muito triste Muito triste Mesmo O que a gente Tá vivendo Mas Isso não é assunto Do nosso canal Né? Se quiser saber Notícia de covid É só ligar A televisão Aí que você Vai ser bombardeado Com Com tragédia Né? A gente sabe Já tudo O que tem que fazer É responsabilidade Nossa Não propagar Essa doença Né? Mas a gente Tem que Seguir A nossa vida Enquanto Deus quiser Tá bom Galera? Esse é o videozinho De hoje Mostrando um pouco Mais sobre esse equipamento Que eu estou Utilizando Para gravar os vídeos Que é uma câmera Em 360 graus Deixa aqui O seu comentário Se você gostou Desse vídeo Se você Não for inscrito Em nosso canal Se inscreva Deixa aquele like O like É muito importante Para a gente trazer Sempre conteúdos Para vocês Siga a gente No instagram Também Que é Arroba Antônio Cândido Aquarismo Brasil Vou pegar A capinha E é isso Galera Um abraço Para vocês Espero que vocês Estejam muito bem Cuidem bem Dos seus peixes Fiquem com Deus Galera E até O próximo Vídeo